A imagem não é inédita. Já por várias vezes treinou Oliver Torres no Olival, nomeadamente na temporada de 2014-2015. Mas esta sexta-feira de manhã, o médio espanhol foi-lo pela primeira vez junto do plantel 2016-2017 do Futebol Clube do Porto e veio a tempo de dar os parabéns a André André pelo 27º aniversário do Internacional Português. Oliver está de regresso aos treinos no Olival, tal como o restante plantel, depois de um dia de folga concedido por Nuno Espírito Santo. O técnico portista voltou ainda a poder contar que no relevado com o Laurent de Poitre, ele que tinha estado ausente devido a uma lesão muscular. Maxi Pereira, que foi operado esta quarta-feira depois da lesão contraída frente à Roma, foi o único indisponível na preparação para o jogo com o Sporting. A antevisão do Clássica é feita por Nuno Espírito Santo este sábado às duas e meia da tarde, numa conferência de imprensa que conta com transmissão em direto no Porto Canal. Há cinco menos um quarto, os Dragões treinam à porta fechada e seguem depois rumo a Lisboa para no domingo às seis da tarde defrontarem o Sporting em jogo da terceira jornada da Primeira Liga.